Tudo bem, pessoal? Eu vou começar no canal uma série de vídeos sobre o uso de suplementos, vitaminas, minerais, fitoquímicos e de mais nutrientes estruturais e funcionais para a saúde e para a estética. Eu tive uma experiência de 3 anos, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, na Associação Brasileira de Medicina Biomolecular, com o Dr. José Felipe, ele que trouxe para o Brasil a medicina biomolecular, regulamentou a medicina biomolecular, que pode ser chamada também de orto-molecular, que compreende um pouco mais essa questão do uso de nutrientes para a saúde e para a estética humana. Então, vou estar demonstrando toda a questão do uso para o bem-estar, para a redução de fadiga, para as suas questões diárias e as limitações dela, que as pessoas, às vezes, extrapolam para o uso em determinadas patologias. Tem os seus usos, mas geralmente de modo adjuvante. Coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, a capa da Veja, a sobrecapa publicitária, veio com essa reportagem da ciência na vitalidade, que é uma nova linha da ASH, que é aquela marca de fármacos gigantesca, a ASH, que fez a primeira linha de vitaminas e suplementos. Então, tem vitamina D, cálcio, ômega 3, extrato de chá verde, cranberry, suplemento vitamínico e mineral. Então, para você ver como, pela alta demanda, por exemplo, nos Estados Unidos é absurda a demanda isso, para suplementos de vitaminas e minerais, as indústrias farmacêuticas já estão sistematizando a comercialização. Isso é muito bom, porque você traz laboratórios extremamente grandes, de respeito e confiabilidade, para estar manipulando isso, para estar fazendo isso e comercializando, uma vez que a dúvida que você tinha em relação a vitaminas e minerais era justamente se as farmácias de manipulação seguiam um padrão, seguiam uma norma e comercializavam de maneira fidedigna. Aí tem vários outros livros, tem esse do Dr. Efraim, que é o Tratado de Medicina Orto-Molecular e Bioquímica Médica. Dr. Efraim ali da FAPS, também é incrível. Para quem tiver interesse em entrar no site da FAPS, tem vários cursos, tem vários livros. também é um outro lugar de São Paulo que ele sistematiza muito bem essas questões. Então eu vou estar trazendo para vocês em relação a esses vídeos, vai ter algumas participações ao longo do tempo. E espero que vocês gostem. Até a próxima, curtem e compartilhem. E até a próxima, curtem e compartilhem.